E aí meu povo, tudo bom com vocês? Eu sei que vocês não estão enjoados dos meus vídeos estarem saindo atrasados Mas faz parte do registro, de todo esse momento, toda essa fase que eu vivi Então eu não poderia deixar de mostrar, de postar aqui, porque é o meu histórico E hoje eu vim trazer um vídeo de como foi o nosso Natal Foi muito especial, gente, espero que gostem Estamos fazendo biscoito natalino, eu e as crianças Até ontem ele está fazendo, olha só Deixei para cá para não cair o meu bebê, mas está longe a gente de cair Eles estão fazendo, estão colocando lá o biscoitinho para a gente colocar para assar Coloca pertinho, viu filho, para dar espaço Olha gente, que massa Pega devagar, Sofia, senão fica torto Gente, é para nós comer, viu? Por isso que eu estou deixando as crianças brincarem Estão de cabelo solto e tudo Pega por baixo assim, ó filha Assim, ó Mas esse não vai dar certo, porque ele está meio cortado Agora a gente vai dobrar e vai abrir a massa de novo O copo da cavalo é Estão gostando, crianças? Sim Está divertido? Sim Sim É, vocês tem que fazer um pertinho do outro para a massa render Bom, quando eu voltar para minha casa tem um monte de gente para fazer biscoito para mim Vender Meu Deus Os remédios da bis, Antony Não esqueça de fazer o Papai Noel para a gente decorar o Papai Noel Saiu a fornada dos biscoitos das crianças Olha como ficaram E eles já estão devorando Está gostoso? Uhum Uhum Ele veio Hum, muito bom Olha, gente, ficou bonitinho Amanhã a gente vai decorar Aí eu fiz uns outros mais organizadinhos, né? Para a gente poder decorar a mesa com os outros Mas o deles também ficou bonito, ó Não ficou tão torto quanto parecia que ia ficar Só um pouco Qual que você fez? Eu fiz A árvore de Natal, a vela, o Papai Noel e o sino E qual você fez, Caio? Eu fiz aquele da vela Eu acho que é um canudinho, né? É o nome daquele E o canudinho É Amanhã a gente vai decorar Eu vou deixar aqui para esfriar A gente vai deixar bem tampadinho E os nossos biscoitos vão decorar a nossa mesa do Natal Amanhã quero ver a obra de arte Estampada nisso aqui Vai ficar um chocolate bem lindo Vai ficar bem lindo Vai ficar bem lindo A boca vai ser de chocolate O olho vai ser daquele recheio branco, o olho Banco? Sim E a toca vai ser vermelho e branco Hum, tá bom Amanhã a gente faz, então Deixei de esfriar Aí tem esses outros aqui que eu que fiz Estão aqui gelando um pouquinho Para depois ir para o forno Aquele choque térmico que deixa o nosso biscoitinho crocantíssimo Estamos aqui decorando os biscoitos Eu fiz um aqui para eles E eles estão decorando o biscoito deles de Natal Eu fiz esse bolo, gente, ó Fiz aqui uma decoração muito horrorosa Mas é só para dizer mesmo, sabe Vamos ver como está ficando do Caio Quer que eu fure mais um pouquinho, Caio? Cadê seu primeiro Papai Noel, Lohani? Cadê? Que lindo! Oi, meu amor Você pode cortar o meu? Tá cortado Deixa a mamãe cortar mais Daqui Filha Oh, meu Deus A carinha é igual a dela, ó Fica a boquinha tortinha assim que ela faz Ah, não, meu Deus Que Papai Noel mais fofo Foto do Caio Tá quase, né, Caio? Olha que lindo que tá ficando A decoração deles Meu Deus Não posso nem dar vontade para mostrar Mas tá ficando lindo Todo mundo concentrado Ninguém não dá moral Deu moral para a mamãe? Tá lindo, filho Vai, continua Não Dá só um close, hein? Na minha mãe Rapaz, eu aqui Toda acabada Olha aí, Lohani Tua vó Vê se pode um negócio desse A cara da Lohani Rapaz, não tô dizendo Olha o corpite Meu Deus Vai ter vontade até de cavar um buraco E me enterrar agora Então, bora lá pra festa A gente acabou de carregar as coisas pra lá E eu vou mostrar pra vocês Não repara não que é escurinho Que é interior, né, minha gente? Vocês já sabem Aqui é o anfitrião da festa Linda, magra Aqui tá os quitudes que eu fiz Eu vou ligar o flash pra mostrar pra vocês Aí Aqui tá o panetone recheado Que eu fiz com o delicioso Aqui os biscoitinhos que a gente decorou Aqui tá o bolo natalino Horroroso que eu fiz Mas, né, tá valendo Aqui o arroz com galinha que eu fiz com a minha mãe E esse bolo aqui Que eu só fiz essas rosetas aqui em cima Mas o recheio tava mole É hora de entregar os presentes Eu tirei aqui o áudio Porque não dava pra ouvir nada mesmo Tava tocando a música Mas eu entreguei pra eles, gente Um presente super simples Como eu mostrei no vídeo anterior pra vocês Eu comprei só uma moeba Mas era o que eles estavam querendo Principalmente a Lohane A Lohane me pediu Tava comentando muito sobre a moeba e tal E eu falei que eu não tinha como comprar E eu tava sem dinheiro e tal Mas mentira A gente era só fazer surpresa pra eles Eles achavam que não ia ganhar presente E, nossa, eu fiquei tão feliz Tão feliz em poder proporcionar Até que é o mínimo, né Bem coisa boba, baratinho Mas vocês vão ver A felicidade deles em receber esse presente E, nossa, eu vou ver E esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada por ter ficado até aqui Eu amei passar o Natal com os meus filhos E também mostrar um pouco pra vocês Ganhei um milhão de abraços E isso é o mais importante Gente, muito obrigada Um beijão no coração de vocês E eu já fui Tchau